Olá fazendeiros, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, hoje especial Cidade by Fazenda Elite Raiden Dicas, esse vai ser um especial, vídeos especiais só falando da cidade, tirar todas as suas dúvidas, tá? Eu aqui a Fazenda Elite Raiden Dicas vai dar várias dicas para você atuar na sua cidade e ganhar vários itens, antes disso deixa seu like, compartilha com os outros fazendeiros e se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Bom, para pegar visitantes da cidade vizinha vamos precisar desse trem aí que vai estar liberado no nível 4, ok? Então nos próximos vídeos eu vou explicar melhor, vamos clicar aqui nesse trem aqui ó e logo abaixo nós vamos ter aí as vizinhanças, vamos clicar na vizinhança e o trem vai até lá, aqui eu peguei a fazenda do Elite, então seu vizinho tem que estar com visitantes na plataforma para você pegar e você vai clicar em cima deles selecionando todos os fazendeiros, tá? Dependendo aí da capacidade você pode pegar até 10 visitantes, tá? Minha capacidade aqui são 10 e é a capacidade máxima, então eu já fui na outra fazenda, na Fazenda Império e vou pegar os visitantes faltantes aí para completar aí os 10 desse trem. Depois só clicar aqui nesse botão aqui à esquerda do trem e voltar para sua fazenda. Depois só aguardar o trem chegar e os visitantes descerem para sua cidade. Aí você vai fazer o seguinte, você vai na prefeitura, clica na prefeitura e vai na aba ociosos. Lá clique neles e aí direcione para os prédios para ser atendidos. Observe que os visitantes que você pega na cidade vizinha só é atendido em um prédio, isso facilita muito porque o atendimento é mais rápido. Depois que você direcionou, vai na aba aguardando e comece a atender os visitantes. Depois que passou o tempo aí de atendimento, você vai na aba de prontos e selecione todos os seus visitantes que você pegou lá na fazenda vizinha com um prédio e aí você vai colher aí todos os prêmios que eles vão trazer ao final do atendimento. Nesse aí eu ganhei 10 itens variados aí de expansão, de celeiro, de silo, de terras e aí cada visitante que você pegar na fazenda vizinha, você atende rápido aí em apenas um prédio e ganha aí no final do atendimento itens de expansão de terra, celeiro, da cidade, vários prêmios que você pode conferir aí. Gostou do vídeo? Deixa seu like, compartilha com os outros fazendeiros para todo mundo ficar ligadinho aí nas dicas aqui do especial Cidade by Fazenda Elite e Raidei Dicas. Bom, se vocês repararam, tem visitantes aí com a patinha prontos já, que eu vou explicar no próximo vídeo para vocês aqui no canal, tá? Então eu aguardo vocês, até lá, tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho